Amar e sofrer Amar e sofrer Amor sem espinos Somendo as a boca Calor dos abrazos E tantos beijinhos Se o sonho Acabou Não sei, meu amor Nem quero saber Sossegante à noite Sorrindo acordada Dormi com você Às vezes até A vida melhor Ficar bem sozinho Pra gente sentir Qual é o valor De um simples carinho Te sinto no ar Da brisa do mar Eu quero te ver Ficar bem sozinho Amar e sofrer Doce e fragilé Amar e sofrer Amar e sofrer Amar e sofrer Que nos entreprie Car mon ilerre C'est le paradis C'est le paradis C'est le paradis Que sera, Jacqueline? Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo, festa, mulher Que sera, Jacqueline? Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo, festa, mulher E Jacqueline vai sambar No terreno de Maria Anotis e a bota o fogo Na cidade da Bahia Quando alguém anunciava Que era aquela correria Deu de noite e na TV Todo mundo já sabia Que será, Jacqueline? Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo, festa, mulher Que será, Jacqueline? Uma fruta no pé Um tesouro escondido Anjo, festa, mulher E Jacqueline vai sambar No terreno de Maria Vem pra misturar Juízo e carnaval Vem trair a solidão Vem pra separar O lado bom do mal E acalmar meu coração Vem pra me tirar E o escuro E a sensação Fica inferno E por aqui E vem pra se arrumar Na minha confusão E vem querendo ser feliz Vem pra se arrumar Vem pra me tirar do escuro E a sensação De que o inferno é por aqui E vem pra se arrumar Na minha convulsão E vem querendo ser feliz